Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez finalmente, agora é oficial, a série de Resident Evil no Netflix, ou na Netflix, como você preferir. A gente esperou por tantos anos por essa notícia, foram tantos rumores, e agora com The Last of Us lá na HBO, hum, por que não tirar mais uma grana aqui, né? Resident Evil é muito grande. E obrigado a todos os inscritos que já estão aqui na hashtag família, o meu canal de games, assistindo e apoiando como sempre. Obrigado pessoal, não esqueçam do like fortalecedor aí de todos vocês, para a gente impulsionar esse vídeo, esse conteúdo, dentro desse mundo digital, essa plataforma chamada YouTube. Vamos lá pessoal, e a Netflix através do Twitter, divulgou uma foto com uma mensagem. Sejam bem-vindos a New Recon City, Resident Evil, minha nova série baseada em um dos jogos de terror mais famosos do mundo, contará uma história inédita em oito episódios de uma hora de duração. Se eu não for mordida antes, volto aqui, assim que tiver datas. Então ainda não temos datas. Essa foto que foi divulgada, Resident Evil, episódio, hashtag 101, é isso? Welcome to New Recon City, escrito por... A gente já vai falar sobre os escritores, que tem uma certa experiência na área e a direção também. Só que tem um detalhe importante aí, o live action não vai ter relação, provavelmente, com a história que a gente conhece nos jogos. Então a gente acredita que para essa primeira temporada, a gente vai ter um total de oito episódios, durando uma hora cada um deles. O número de episódios varia de série para série, de temporada para temporada, mas é mais ou menos isso que a gente costuma receber, o que costuma funcionar para a série que eles estão praticando, uma hora mais ou menos de episódio. Lucas, mas a série vai ser baseada em Resident Evil e não vai ter relação com os jogos. Como vai ser essa história? Se liga aí. A trama contará com duas linhas do tempo. Na primeira, as irmãs adolescentes, Jade e Billie Wesker, é exatamente Wesker, se mudam forçadamente para a cidade de Recon City, mas o local está repleto de segredos e mistérios esquisitos. A segunda linha se passa mais de uma década no futuro, com uma terra com apenas 15 milhões de pessoas vivas, normais, né? E mais de 6 bilhões, olha que interessante essa parte da sinopse, 6 bilhões de monstros terríveis. Jade, ou Jade, como você preferir, agora com 30 anos, luta para sobreviver enquanto luta para conciliar seus segredos do passado. Então, olha que interessante, pessoal. A gente vai ter aí uma viagem de tempo, um skip, né? Ela, menor, chegando em Recon City, acompanhando o início dessa pandemia, um exemplo, desse surto, dessa catástrofe, provavelmente provocada pela Umbrella, e depois, lá no futuro, onde a gente tem muito mais monstros do que seres humanos. Então, é bem interessante. Então, a gente vai ter aí na parada o Andrew Debb, co-showrunner de Supernatural, que é a série também, eu não acompanho, mas é uma série bem popular, fez bastante sucesso, faz bastante sucesso. Será o produtor executivo ao lado de Robert Couser, Oliver Burman e Mary Leah Sutton, da Constantine Filme. Browen Rouges, do The Walking Dead, olha que interessante, alguém que já tem bastante experiência com séries de zumbis, também produzirá e dirigirá os dois primeiros episódios. A gente não tem ainda nem previsão de uma data de lançamento, um ano sequer, né? E a gente não sabe quem serão os atores da série, a gente não tem nada ainda sobre isso. Ó, vamos acompanhar aqui mais alguns detalhes sobre essas duas cronologias aí, né? Na primeira, as irmãs de 14 anos, Jade e Billy Wesker, se mudam para Recon City, né? Para Recon City, de forma forçada, uma cidade mecânica e corporativa que se impõe a elas justamente no auge da adolescência. Com o passar do tempo, Jade e Billy percebem que a selva de pedras é mais do que isso e descobrem que o pai pode estar escondendo os segredos sombrios capazes de destruir o mundo. Vocês pensaram em quem eu pensei? Bom, vamos lá. Na segunda cronologia, mais de 10 anos depois, a Terra tem menos de 15 milhões de habitantes, como a gente falou, e mais de 6 bilhões de monstros, pessoas e animais infectados pelo T-Vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse mundo enquanto é assombrada por segredos do passado que envolvem sua irmã e seu pai. Cada detalhe é importante agora para a gente porque a gente está numa escassez de detalhes sobre a história e essa foi a capa do roteiro do primeiro episódio, essa imagem que a gente viu. Bom, galera, por enquanto é isso. Eu acho que a gente está mudando a nossa percepção dos jogos que viram séries, dos filmes que viram os jogos. A gente está numa nova era, né? Eu acho que teve um tempo que essa transição, né? Jogo para o cinema, cinema para o jogo, estava um pouco queimado. O que mudou agora com The Witcher, outras grandes séries, outros grandes jogos, como Spider-Man do PlayStation 4, o próprio Batman, né? A série Arkham. Então a gente vive novos tempos e cria-se uma expectativa agora mais positiva com relação a essas séries, né? Lógico que tem sempre aquele receio, né? Pô, baseado em Resident Evil, não vai ter nada a ver com os personagens que a gente conhece, a gente já teve a experiência no cinema, então acho que é normal esse receio. Eu mesmo que me considero uma pessoa até ignorante, me considerava uma pessoa ignorante com relação a isso, que eu achava que, por exemplo, The Last of Us não tinha necessidade de virar uma série, mas, lógico, se tornando esse outro material, essa outra mídia, a história, acaba alcançando mais outras pessoas, né? Não é todo mundo que jogou videogame ou joga videogame e pôde conferir essa história. Então acaba popularizando mais a história, a franquia e levando a história para mais pessoas. Então até eu acabo vendo de forma mais positiva, pelo menos de início, assim, olhando, dando crédito para os caras pelo que vem acontecendo nessa indústria. Então vamos esperar, eles já fizeram bastante caca com relação ao Resident Evil, na minha opinião, quando trata-se de levar a franquia para outras mídias, outros tipos de formatos, né? Então vamos esperar que agora a Netflix faça um bom trabalho, assim como está fazendo com outras grandes franquias do mundo dos games. Mas o que vocês acham, pessoal, eu espero vocês nos comentários. É tudo isso que a gente sabe até agora sobre a série Pintando Mais Novidades, eu trago para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre Resident Evil na Netflix e outras coisas interessantes sobre o mundo da série, dos games, dos games que viram séries e filmes em geral. Obrigado por assistir, galera, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.